Nós vamos cerrar a votação e proclamar o resultado. Sim, 53, não, 17. Está aprovado em primeiro turno. Pela ordem, presidente, ainda sobre essa matéria que vai continuar agora a discussão para o segundo turno, está se falando aqui que a lei determina 15% para os municípios, o gasto com saúde, 12% para os estados e praticamente a União não define o percentual de aplicação da receita corrente líquida. Nenhum município hoje, presidente Renan Calheiros, senhoras e senhores senadores, nenhum município aplica menos de 20% em saúde pública. Nem menos, nem todos os municípios aplicam... A senhora está profundamente equivocada. Sou senadora municipalista e a média é de 20, 23% em saúde pública, senador Lindbergh. Se o senhor foi prefeito lá em Nova Iguaçu e não aplicava, aplicava só 15%, desculpe, senador, mas qualquer registro, qualquer estatística mostra isso. Simplesmente porque, como o Estado não aplica os 12% ou colocava saneamento como se saúde fosse na rubrica, os municípios estão aplicando muito mais do que isso. Então, essa é a realidade hoje, porque o prefeito é pressionado, ora pela população que vai bater a sua porta, porque as pessoas moram nessas pequenas e médias cidades. Eu tenho um município de Panambi que aplica 30% da receita corrente líquida em saúde, porque o Estado não aplica esses 12%. Então, convenhamos que é não dar crédito e voto e o esclarecimento feito pelo relator me dá tranquilidade. Aliás, votei com o governo e vou votar com o governo no segundo turno. Há uma ponderação em função do baixo número, porque essa matéria precisa de 49 votos. Sim, nós estamos a 4 votos e alguns, com certeza, foram embora. O que nós poderemos fazer é deixar o segundo turno e tratarmos de uma outra matéria discutida com os líderes hoje, de uma outra PEC para a qual houve um acordo, é uma matéria mais consensual e aí nós votaríamos essa matéria em primeiro turno. Nós concordamos porque, inclusive, achamos que vamos ter mais tempo para convencer os senhores e as senhoras senadores e senadoras da impropriedade e do absurdo de voltar uma PEC como essa. Eu volto a dizer, senador Regama, aqui nós estamos rasgando o legado de Ulisses Guimarães na Constituição Cidadã, que transforma a saúde e a educação em bens universais e coloca as fontes de financiamento. Então, nós concordamos com o adiamento, porque eu acho que pode haver o convencimento de muitos senadores. Senhor presidente, eu concordo com o adiamento, acho que é uma questão de bom senso, mas eu também acho que talvez nós possamos convencer essas pessoas que não conhecem a realidade dos municípios, não conhecem, que não sabem que não existe nenhum prefeito que gasta menos do que 20% do seu orçamento em saúde e aí desinchar, na verdade, deixar de engessar o orçamento e obrigar o governo federal, aí sim, colocar 10% de tudo carregada para que o prefeito tenha dinheiro e os estados também. Aí é que está o equívoco. O município tem obrigação, o estado tem obrigação e a União não tem. Senador Ronaldo Caiado. É impressionante, senhor presidente, nós ouvimos aqui discurso de parlamentares do PT que me antecedeu falar da preocupação com a saúde. Seu presidente, veja bem, esse governo só fez cortar dinheiro da saúde e ainda, com o pior, com o aval do PT nas votações. A base de cálculo nossa foi diminuída. Ao invés de ser receita bruta, é receita corrente líquida. Nós temos hoje menos 9 bilhões de reais. Agora, o PT costuma fazer o seguinte, cortesia com chapéu alheio. Ou seja, ele não quer assumir a responsabilidade de gastos em ações de saúde e quer transferir para estados e municípios, esta responsabilidade, estado e município, tem o mínimo de arrecadação, que é no seu ICMS, tem o repasse, que é do FPE e do FPM, cada dia menor, e a União tem aí, sim, todas as contribuições que não são distribuídas aos estados e municípios. A estratégia do governo do PT sempre foi transformar estados e municípios, não como entes federados, mas como, vamos dizer, estruturas appendiculares, dependentes, que se submetem à vontade do presidente da República, porque contestá-lo seria inviabilizar totalmente a sua governabilidade. O que nós estamos dando hoje aos estados e municípios é o mínimo de condição de ter as prerrogativas da União. Agora, os deputados que se colocam contra essa matéria aqui, esse, sim, não tem respeito com os estados e muito menos com o município, porque deveriam repassar mais do FPM. Por que que essa bancada que hoje reage aqui não derrubou o veto da presidente da República quando ela também faz as isenções de IPI em cima das montadoras de São Paulo ou das grandes linhas de produção de linha branca? Por que que essas isenções são repassadas aos municípios e os estados que nada tem a ver com isso e que benefício algum, nenhum gero? Essa é a interrogação que deveria ser colocada. Nós estamos votando aqui o início de um processo de resgate da credibilidade dos municípios e dos estados brasileiros e diminuindo essa prepotência do governo federal. Essa é a verdade que tem que ser dita neste momento, senhor presidente. Falta outra verdade, presidente. É quem acabou com a CPMF, que diminuiu o dinheiro da saúde. Por favor, nunca foi usado na saúde. Muito bem, Paulo Rocha, senador Paulo Rocha. O CPMF nunca foi usado na saúde. O CPMF foi 100%, está certo? Desviada para a COF de fazer superar o primário de governo. Essa é a grande realidade. Tanto é que a grande frustração quando o grande professor Jatene morreu foi exatamente essa. Ter emprestado o seu prestígio para uma contribuição que não avançou em nada na área da saúde. E, pelo contrário, o que nós teríamos era o 10% agora e que vocês votaram contra e vincularam 15% da receita líquida. Agora, aqueles que querem o governo bolivariano mandando nos municípios e nos estados, aí tudo bem. Agora, essa emenda constitucional resgata a prerrogativa de estados e municípios. Como está, senhor presidente? Eu aplaudo a iniciativa e vamos cada vez mais trabalhar agora para aumentar o financiamento da saúde. Obrigado. Discussão da proposta em segundo turno. Não havendo quem queira discutir em segundo turno, nós deixamos a votação para uma próxima sessão a ser pautada oportunamente.